Eu tô com saudade sua, Jaqueline. Jaqueline, menos. Seja menos. Você que tá me ligando. Jaqueline, para, meu. Eu sou esperto. Você viu o que você fez? O que você fez? Meu, eu fui de today até você. Você, tipo, cagou pra mim. Você pegou e viu que eu tenho uma xj? Agora você tá me ligando? Pô, Jaqueline, não, é sério. Eu acho que do nível de interesseiro de 0 a 10, você tá no 9.9. Mas tem uma coisa que salva você ainda. Dá pra perder uns 15 minutos, né? Sem perder a amizade, né? É, você é interesseiro até que mais ou menos. Hã? Não, não, foi o vento aqui na porta. Tá tranquilo. Mas, hein, você tem certeza? Você quer andar de jota? Ei, Jaqueline, você não presta, hein? Você não presta, né, hein? É lógico que ela é para você, né, garoto. Mas você tá fazendo mais barulho aqui. Calma aí, Jaqueline, calma aí. Peraí, peraí. Meu, você tá me dando a moto. Ô! Quem tá aí? Quem tá aí? Você tá deixado, mano. Ô! Que... Deixa a minha moto aí! Eu vou ligar para a polícia. Eu vou ligar... Foi que minha moto... Alô, polícia? Polícia? Jaqueline? Ô, Jaqueline, pô! Você tá na linha ainda, Jaqueline? Que merda, mano? Roubaram a moto. Você não tá ouvindo, não? Interesseira do caramba! É merda, Jaqueline! Vou ligar para a polícia agora, velho. Não atende. Caramba, por que a polícia tá demorando a atender desse jeito? Puxa, burro! É o 9-0, mano. 1-9-0. Chamou. Alô, polícia? Oi, boa tarde. Tudo bom? Aqui não tá muito bom, não, amigo. Eu preciso registrar uma queixa. Acabaram de roubar a minha moto aqui em casa, aqui. Me trancaram aqui dentro. Não, não teve agressão nenhuma. Não, eu não vi quem que era. Eu só preciso dar ajuda de vocês para encontrar a minha moto, que acabaram de levar ela. Eu tô trancado aqui dentro de casa, eu não consigo sair. Tá, tá, tá. Não, beleza. Tô calmo. Meu nome é Mike da Silva Moraes. É, eu mesmo. Hã? É, da hora, né, velho? Ô, mas sério, eu sei que você acompanha os vídeos aí, mas me ajuda aí, velho. Pelo amor de Deus, levaram a moto, mano. Não, não tem nada a ver com o Dom da MT-09, não. Você tá doido. O Dom da MT-09 já era. Quê? Mandar um salve pro seu sobrinho. Ô, amigão, sério, me ajuda aí a achar a moto. Eu mando, tá, eu mando um salve, velho. Não, eu tô calmo, mano. Você tá falando que eu não tô calmo? Eu tô calmo. Tá, eu mando, é o Pedrinho. Pedrinho. Tá, eu mando um salve pro Pedrinho no motovlog, pode ser? Quer que eu mande pra você também? Tá. Fernando, seu nome. Tá bom, mas me ajuda a achar a moto, velho. Ó, a placa é AYL. Alô? 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 Filha da mãe, o cara desligou, velho. O cara é inscrito do canal. Por que você tá desligando aqui agora? Jaqueline? Ó, Jaqueline! O que que foi, Jaqueline? Que vão levar você pra andar de tijota o quê? Você não viu que acabaram de levar a moto, menino? Você tá louca, velho? Barulha da minha moto? É a moto? Vamos lá. Que merda é essa, véi? Quem é esse cara, mano? Gostou da trolagem? Jaqueline? Não! Não! Jaqueline? Eu acho que vou ter que parar de trolar as interesseiras. Só que não, hein? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Porque, mano, já acordei no pique do Goiás. Vocês viram aí que o sonho de muita gente é me trolar. Mas não, galera. A galera não consegue, não. Isso é só em sonho mesmo. Só em sonho pra trolar o Mike021. E, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi uma historinha que eu montei aqui pra divertir vocês. Lembrando, pra você que é novo aqui no canal, não me conhece ainda, se inscreve aqui no canal. Porque todo dia eu trago vídeo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos que eu estiver postando, beleza? E, bom, vamos colocar uma metinha também aqui de 150 mil likes nesse vídeo. Pra carimbar o dedo no like todo mundo aí, beleza? E, bom, por hoje é só. Já tive um pesadelo aí, né, mano? Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!